Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vim trazer uma super dica de quarentena pra você ocupar sua mente de forma positiva. Você gostaria de ter uma árvore que vai até o teto na sua sala? Eu sei, gente. Eu sou exagerada, exuberante. Tudo meu é assim muito, né? Fato. Mas veja bem, ela não faz sujeira, não precisa molhar, não fica feia as folhas, não cai, não precisa de sol. Então, é a árvore perfeita. A primeira coisa que você precisa é encontrar um super galho lá no meio do mato, né? Procura não achar um galho muito quebradiço, tá? Uma árvore que foi cortada aí, uma árvore jovem. Então, você compra aí algumas sacolinhas de aniversário. Eu comprei de várias cores e tonalidades, mas se você não quiser ter todo esse trabalho que eu tive, compra direto logo uma lona de uma cor só que você sai no lucro, tá bom? Mas, como eu sou uma pessoa complicada, como vocês sabem, então, eu comprei assim, tom sobre tom. A primeira coisa que nós temos que fazer é cortar essa parte de baixo da sacola e abrir. Então, você pega uma sacola de mercado e coloca no meio. Vamos lá, de novo, hein? Corta desse lado e desse também. Coloca uma sacola dobrada aqui dentro. Qualquer sacola, ah, de preferência, que não tenha nada escrito, tá? Corta. E agora, você coloca um papel por baixo, um papel por cima e passa com ferro muito, muito quente. Rapidinho, tá? Então, você abre, dá uma dobrada nela no meio e corta um biquinho e aí vai cortando arredondado. Pronto. Ela ainda não tá totalmente colada, a gente vai agora passar generosamente. Pronto. Ela está pronta. Parece um balão de aniversário, tá vendo aí? Eu procurei uma árvore parecida com essa castanheira, amendoeira, não sei como é que chama na sua terra, na minha castanheira, tá bom? É uma folha meio arredondada. Ela não é bicuda, mas isso fica a seu critério. Agora, a gente corta as partes que não interessam do nosso galho, só os galhos principais. Então, eu fiz esse degradê de folhas, tá vendo? A mais clara, depois a intermediária, a mais escura por último. E pra pregar, nada melhor do que aquele bom e velho durex. Então, você faz assim um biquinho com a folha, tá vendo? E você abraça. Coloca umas pra um lado, outras pro outro, deixando dois dedinhos assim, entre cada uma, ou menos até, tá? E aí, você passa o durecão, pra poder ficar um acabamento bem legal. Durex verde, super caro, 60 centavos. Aí, agora eu vou dar uma super, super dica. Vai lá no quintal, cate umas pedras, assim elas não tem a beleza que você gostaria, né? Então, você compra um saquinho de gesso, o quê? Dois, três reais no máximo, tá bom? Um quilo de gesso, um pouquinho de água, mistura o gesso até ficar um mingauzinho, uma vitamina grossinha, tá bom? E aí, você vai banhando as pedras uma a uma. Eu acho legal dar duas de mãos, tá bom? E elas ficam assim, lindas, como se fossem compradas. Agora, no vaso, ah, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você saber que vaso é esse, onde eu comprei, tudo certinho, tá bom? Você faz uma marcação, lembrando que você pode usar papelão, não é muito forte, né? Você pode usar também isopor. A sua árvore não fica centralizada, ok? Eu usei aqui uma placa de via grossa, que eu já tenho, furei, encaixei minha árvore e as minhas pedras. E agora, está pronto! É ou não é? A realização de um sonho. Leve, não faz sujeira e dá um super toque especial na sua sala. A não ser que você queira pagar 700, 800 reais por uma árvore artificial e fica por sua conta. Total dos meus gastos, 16 reais em saquinho verde, 60 centavos em fita durex verde e 2,99 num saquinho de gesso. Mas é claro que o vaso não está incluído, né? Porque o vaso eu comprei pra fazer outros vasos e se você não assistiu, tá aqui na playlist, corre lá pra assistir, tá bom? Fiz muitos vasos através desse daqui. E ele cumpriu a sua missão. Espero que vocês tenham gostado. E é uma excelente atividade pra você ocupar a sua mente e embelezar a sua vida. Um beijo pra você e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus